Fala galera, Daniel aqui na área, trazendo mais um vídeo pra vocês galera E hoje eu vou provar pra vocês o doce que é super divertido Que é o Mumu Kids Isso mesmo galera Que é uma vaquinha divertida a cada chocolate Então vamos ver se é divertida mesmo Eu tenho aqui três sabores dela galera Três sabores, já vamos mostrar aqui logo Temos Sabores de morango Beleza Morango Temos sabores de banana Isso acho que é diferente Ainda acaba de estar bem avante E temos isso galera Também Sabores de Balminha Então Antes de começar galera Eu quero que vocês me abençoe mais Se inscreva no canal E bora logo Vamos ter enrolação Ok Vamos explicar logo onde morango É galera Que bonitinho O desejo da vaca Sabe o que me parece galera É uma imitação Da torturita E gostei de fazer isso O chocolate está quase derretido Bora dar a primeira morrida Bora dar a primeira morrida Muito bom galera Não é enjoado Não é enjoado E eles não mentem Tipo as bolinhas crocantes E não fica só aquele chocolate puro Sabe galera Ou se fosse um escoitozinho Tá provado esse morango viu Nossa 9 por infante Olha a mesma coisa Mesmo desenho Mesmo desenho É o mesmo jeito O sabor é o sabor Não é Qual sabor é não Não é Não é Não tô certo galera Não achei muito desse não O nome E aí galera Antes de ir para o último Eu quero que você já deixe o like Se inscreva E diga quais tipos de sabores Que você quer comprar Aqui para experimentar Para vocês Ok Temos agora galera O mais esperado Que é o de banana Bora ver Esse de banana aqui Mesmo coisa também Que é o de banana Tem um gostinho de banana, mas é aquele bem artificial, sabe? Uma banana bem de longe, quase não sente o gosto da banana Então, pra mim, durante esses três aí, o melhor é aquele de morango O melhor é uma maravilha Então, já fica aí a linha pra vocês, né? E aí, comenta aí, galera, se vocês já comeram esse chocolate bumbu Comenta se é bom ou não Então, é isso aí, galera, o vídeo foi esse E tamo junto